Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o que que acontece? Hoje eu vou fazer um vídeo de como preparar as micro e nano cápsulas. Por que que eu vou fazer outro vídeo? Eu tenho outro vídeo aí que eu postei há um tempo atrás, só que só depois que eu fui perceber que o áudio não ficou bom, tá? Então assim, eu me senti meio que em dívida com vocês, então eu resolvi fazer outro, tá? Pra mostrar pra vocês como que eu faço. O que que a gente precisa? Uma tesoura, um pente, uma chapinha pequena, um bastão de queratina, eu prefiro bastão, eu acho que rende mais, tá? Aqui eu tô usando uma marrom, no vídeo aí acho que tá um pouco mais escuro, mas ela é marrom. E o cabelo que você for usar? Por que que eu vou usar marrom? Porque o cabelo não é muito escuro, ele é um castanho mais claro, só que no vídeo tá escuro e ele é moreno iluminado, tá? Por isso eu vou usar a marrom. Se fosse um cabelo preto, seria uma queratina preta. O que que eu faço com o cabelo? Primeiro, limpo o cabelo, limpo todo o cabelo, tá? E ao invés de prender ele aqui na ponta, eu prendo ele aqui atrás, ó. Eu dou um espaço, deixa eu tirar aqui pra vocês verem, dou um espaço de quase um palmo, tá vendo? Dessa maneira eu tenho como trabalhar melhor aqui, dessa maneira que eu preparo. Então vamos lá, basicamente o que a gente vai fazer? Você vai pegar sua queratina e vai derreter na chapa, fazendo assim, ó. Deixa aí devagarzinho que a chapinha vai derretendo a queratina. Muito cuidado pra não queimar a mão, essas chapinhas costumam ser bem potentes, ó. Colocou uma quantidade bacana, ok. Não precisa exagerar na quantidade de queratina, tá? Ó. O que que eu faço? Sempre dê uma penteadinha, é importante. Você vai pegar aqui, mechinhas, tá vendo? Não é muita coisa. ó. De uma maneira, segura aqui. Você vai pegar a mechinha de uma maneira que ela, que ao abrir, ela fique transparente, ó. Tendo essa transparência, tá perfeito. É isso que a gente precisa. Se tiver dificuldade no início, pega menos. Pega a metade disso aqui, tá? Ó. Divide na metade, pega menos, tá? Então vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Vou aparar essa pontinha, pra ficar bem retinho. É importante tá tudo alinhado, tá? Tem que tá bem alinhadinho. A gente vai colocar coisa de um dedo pra dentro da chapinha e vai pressionar a chapinha. Ó. Que já vai, a chapinha já vai colocar a queratina no cabelo. Vamos de novo. Quanto mais você pressionar, mais a chapinha vai abrir esse cabelo e vai injetar a queratina no meio dele. Ó. Tá vendo só? Olha como fica bonitinho. Dá uma assopradinha, porque fica bem quente. Não coloca a mão aqui direto, tá? Espera aí um segundinho e vai dando batidinha assim, ó. Vai apertando assim, até você sentir que já dá pra você manusear. Que não vai queimar sua mão mais. Que que você vai fazer depois disso? Vai aparar essa pontinha aqui, ó. Ó. Uma tesoura que tenha um bom corte. Você vai aparar. E vai ficar assim, ó. Quantidade suficiente de queratina. Tá vendo só? Não fica excesso de queratina e nem fica pouca queratina. E o cabelo todo alinhado. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai dividir isso aqui. Vamos fazer mais uma pra vocês verem. Sempre verifica a chapinha precisa de mais queratina. Então, vamos voltar lá. Deixa aí derretendo aos pouquinhos. Ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui, gente, economiza bastante queratina, viu? A gente coloca somente a quantidade necessária. Pega mais uma mechinha. Ó. Alinha. Então, pente. Ó. Viu que dá uma transparência? Ó. O que a gente vai fazer? Corta a pontinha. E pressiona dentro da chapinha. Ó. Tá vendo só? Viu como é fácil? Batidinhas. Cuidado pra não queimar a mão. Se for preciso, sopra um pouquinho. Não tem problema. Ó. Esfriou. Rapidinho, esfria. Corta a pontinha. Entendeu? Deu pra pegar? Ó. Ficou igual a outra. Bem bonitinho. Agora eu vou fazer as outras aqui. E eu vou voltar pra mostrar pra vocês como que eu vou dividir elas. Entre microcápsulas e nanocápsulas. Gente, então vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Preparou as mechinhas todas? O que que você vai fazer? Se você for trabalhar com as microcápsulas, você vai cortar da seguinte maneira. Eu gosto de cortar na hora. Na hora que eu tô aplicando na cabeça da cliente. Porque assim eu identifico o que que eu vou precisar. Se é micro ou se é nano. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar aqui pra vocês e ver como que eu faço. Se vocês quiserem ver um vídeo de eu aplicando as microcápsulas, só deixar aí nos comentários que eu trago um vídeo aplicando as microcápsulas. Tá? Ó. Você vai medir aqui, ó. Essa espessura. Ó. E vai cortar aqui, ó. Tá vendo? Você não vai cortar até o final. Deixa eu tentar aproximar pra vocês verem. Não vai cortar até o final. Ó. Tá vendo? Ficou uma pontinha. Por que que não vai até o final? Pra não cortar o cabelo. Tá? E você vai medir o mesmo tamanho que você mediu a outra. Ó. Sem cortar tudo. Tá? Ó. Dessa maneira, você tem liberdade pra trabalhar. Tá vendo como fica bem fininho? Parece que tá largo, mas não tá. Tá? Ó. Aí é só puxar. Que não vai arrebentar o cabelo. Não vai cortar o cabelo. Se você for com a tesoura até no final, você vai cortar o cabelo. Ó. É só separar aqui com a mão mesmo. Tá vendo? Ó. É só puxar. É só puxar. Uma ou outra tem um pouquinho de resistência, mas é só puxar. Não tem problema não. Ó. Tá vendo só? Todas separadinhas. Dessa maneira que eu faço. Aqui no vídeo tá parecendo um pouquinho larga, mas quando você bolhear ela, ela vai ficar bem fininha. Tá? Ó. E a nano? Como que a gente vai fazer a nano? A nano é nada menos, nada mais do que a metade dessa aqui. Então, o que que você vai fazer? Apenas cortar aqui, ó. No meio. Pegar uma aqui pra vocês verem. Ó. Corta aqui no meio. Ó. Viu só? A diferença entre nano e micro cápsula. Tá? Ó. Separa. Ó. A diferença. De uma pra outra. Tá vendo? Fica mais fininho ainda. Tá? Essa é a maneira que eu preparo. Eu acho mais fácil, rápido e prático. E economiza produto. Viu? Não que falte produto. Tá? A gente coloca a quantidade necessária. Tá? Então, se vocês quiserem um vídeo aí de eu aplicando as micro e nano cápsulas, só vocês deixarem nos comentários que eu faço um vídeo também. Tá? Enquanto isso, a gente vai aprendendo junto. Tá? Eu aprendo. Vocês aprendem comigo. Eu aprendo com vocês. E assim vai. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e até o próximo vídeo.